Oi galera, a apresentadora Ana Hickman, que já se pronunciou brevemente sobre as agressões sofridas pelo marido, gravou um vídeo em seu canal no Youtube e fez um comunicado oficial. Com esse comunicado, as pessoas conseguiram entender o motivo dela não estar falando abertamente sobre o assunto, dela não estar entrando em detalhes. Ana Hickman disse que vai contar tudo, mas essa ainda não é a hora. Ela vai contar tudo na hora certa. Ana disse que não está pronta ainda, e um dos motivos para isso é por causa do filho, Alesinho, de 9 anos de idade. Alesinho é a coisa mais importante da vida de Ana, e ele precisa estar protegido quando ela decidir falar tudo. Algumas palavras de Ana Hickman foram as seguintes, Abre aspas, Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. Essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno, o seu filho. Meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Exatamente por isso que eu digo que ainda não estou pronta para falar. Porque ele também tem que estar pronto, tem que estar protegido. Fecha aspas. Ana garantiu que em breve vai falar sobre tudo. Ela disse que sempre foi transparente com tudo e todos, e agora não será diferente. Ana disse que aconteceram algumas coisas muito sérias e precisam ser faladas, Mas no momento certo e da forma certa. Ana Hickman sempre posta vídeos em seu canal no Youtube toda segunda, quinta e sexta. E essa foi a primeira semana, depois de vários anos, que na segunda ela não postou nada. Ana disse que não postou porque não está tudo bem. Na verdade, está longe de estar tudo bem. Ana Hickman disse que não tinha motivo de alegria. Não tinha motivo para ela colocar nada de bom, porque essa semana não foi nada feliz. Na verdade, não vem sendo feliz. Vem sendo muito difícil. Apesar das dificuldades, Ana Hickman disse que próxima semana vai voltar a ficar ativa no canal do Youtube. Porque ela não vai parar de viver, não vai parar de ser feliz, não vai parar de lutar. Ana disse que ninguém vai pará-la. Por fim, Ana Hickman novamente agradeceu todo o carinho e apoio que vem recebendo. Vamos torcer que ela e o filho fiquem bem e te espero no próximo vídeo.